O Guilherme falou todo tristinho, alguém vai de termite Aguento mais E aí Igor, vai, sai daí Aguento mais ser o termite do time Aí o cara vai e comenta, vão falando o que eu tenho que fazer, eu sou no bão Beleza, tipo, ah, que você vai começar a dar o que é esse quarto Já conversa morrendo então, filha da puta, é, dá o jeito que você bate aí, caralho Porra, se arregaçada, porra, eu tô na headshot agora Caralho Brincadeira, hein, cara Mentira, é sério, filha da puta Ô, maluco, ele tá todo feliz ali, ó O cara não sabe o que ele sente, caralho O sonho dos moleques é xingado pelo, pelo Caralho, é o meu, mano, eu adoro quando 3K me xinga, viado A única coisa que eu sonho mais do que ser xingado pelo 3K é que eu partilho de carregar essa partida Na moralzinha mesmo Aí tu vai sair pro resto da sua vida, né, cara Porra, sou eu mesmo Aí o Gabriel CCA carregado de blitz Não, eu carregar, dá load Já dá puta Ô, eu de blitz sou Deus Deus blitz Entendi, daí você vai de Twitch Isso aqui tá foda Aí foi, falei, caralho Só chamar o processador de batata que ele ficou ofendido Eita porra, teve atualização no Android, caralho Eita Eita Oba, toda semana tem atualização na porra do iPhone ali, eu só ignoro Eu ignoro 15 atualizações É quando eu vou atualizar O que? É pirata? É pirata essa aviação no Android aí? Ih, é pirata Não, Android não, do iPhone Ah, tu, tá, tá Pirata Uh, uh, uh Pirata Os caras são muito lixo Os caras são muito lixo Eu só queria dizer isso, só Porra, então me explica porque eu não entendi não, mané Não, depois a gente explica aí Esse é o problema Mano, mas não tem nada a ver com o pirata, não Ele só improvisou, só Pô, aí é foda, né Essas piadas internas aí, que eu não entendo é foda Não, mas vai ser uma portinha da B plantar e meter o pé Vai, 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 vai Na portinha da B? Ô Igor, segura a F, segura a F aí, Igor Você derrubou o desativador O desativador foi protegido novamente Pô, vamos aí, vou x-sering, me lojering Peguei só de sacanagem também Você não dá pra ir por baixo aqui, não? Ó, tem um buraco ali, hein Tem um buraco aqui mesmo, aí eu saí, pô, puxado Porra aí, caí no lugar errado aqui, burrão Ai, que burro Pô, é sacanagem aí, porque eu não tava gravando, eu comi o cu na porra da partida Matei a Frost Ó, essa sala na sua frente tá limpa Pra cair no buraco Caralho, Patife é hacker, hein Você viu? Essa foi muito hack mesmo Se eu olhei pro monitor do lado aqui pra olhar o Twitter, o nego vai me acusar de hack, certeza Clever Ó, tô na hora que eu olho pro monitor, tem cara marcando no vídeo Tô com o carrinho lá, tô com o carrinho lá, peraí, dei a volta, não tem ninguém no buraco, ele saiu, ele saiu, ele saiu, ele saiu da salinha, ele saiu dando a volta, tô dando a volta Deu a volta, deu a volta, dei a volta, meti o choque na bunda dele, tem um andar de cima Tem um cara aí, Driss Cuidado, Patife, tem um cara aí Ó, amigo entrou, amigo entrou Vai, planta, planta lá, Luiz, planta lá, Luiz Vai, 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 vai O cara tá de shield lá Planta que eu tô na contenção também Planta no cantinho esquerdo aí, atrás da... Ah, em cima da escada, velho, sabia que você ia dar pra me pegar, eu vi ele no carrinho agora a pouco Cuidado aí, time, pra não tomar nas costas Vem, vem, vem Vem pra cá, Gabriel, vem pra cá, vem pra cá, volta, 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 rápido Manda nas costas não, querido Agacha, agacha, é isso Agacha, não, não tira o escudo, fica em cima da bomba com o escudo Ih, tomou martelada Boa, Gabriel Não tira o escudo não, tira o escudo não, Gabriel, fica aí, foda-se Ele tá lá no bar, tá lá no bar? É, tá lá no buraco da parede lá É um hook, levei Nossa, olha que eu ia pegar, ele tomou um headshot Ele ia pegar um caralho, velho Não, eu mirei nele, o maluco tomou uma voadora na boca, olha Muito bem, garoto, só toma cuidado pra não dar as costas quando você for correr, caralho Pô, moleque... Ele botar o escudo nas costas pra correr, protege as costas? Não, ele não bota nas costas, ele corre pro braço Até protege, mas aí o cara dá logo uns balaços na perna do maluco Se ele puxar só a pistola, o shield ficar nas costas Mas ficou todo emocionado ali, tadinho Nova série do Pativ, ensinando a galera a jogar Caralho, da hora essa aí, hein? Tanto assusta Caralho Não assusta nada, mano, eu sou tranquilão, pô Você não viu lá em Curitiba, viado Ele falou palavrão lá numa loja, a galera saiu correndo Foi um inferno lá Ele foi preso, ele foi preso Caralho Caralho, meu potato core hoje tá inspirado, hein? O bagulho aqui é intenso, rapaz O bagulho aqui é porra, fica ligado O bagulho aqui é porra O bagulho aqui é porra Se inscreva aí, pra gente formular na descrição Imagina, na descrição, só tem noob só Aí é outro que você bota aqui, ô, Gabriel Pra ver esse buraco que bota na outra janela aqui na academia Ô, reenforça aqui, querido A saidinha do outro prédio ali Tem que reforçar o banheiro também Vou reforçar o banheiro Gente, quanto drone Passou cinco drones por mim, eu não peguei nenhum Parece umas baratinhas, né? Bomba localizada pelos inimigos Alguém fortificou ali fora, mano? É, eu não tô conseguindo fortificar o banheiro Não, não reenforcem não, Igor Esse aí não, Igor Ah, acabou, mas reenforcem o caralho Eu tô muito louco Não, não, aqui, não dá nada Banheiro, se der pra reenforçar o banheiro aí Aqui Será que ele vem por cima? Ó, já tem em cima já do outro prédio Ó, tem dois em cima do... tem três em cima do outro prédio e o Fuzio tá avançando pra janela aí da... 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 Gabriel, vou colocar Fuzio na janela aí do dado Fuzio Tô lá na garagem Fuzio 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 Ó o meu Jäger aí, ó, fazendo milagre A próxima chama aí Aí, ó, salvei a vida do Gabriel, moleque, sou muito deus Tô no dinheiro, tô no dinheiro, tô no dinheiro Tô no dinheiro Me viu aqui, mané Mandaram o Cluster na academia Tá, caralho Jogo vai tomar no cu o jogo Ó, Tether na academia, Tether na academia Tô tentando ali pela academia Caralho, não deitam nunca, não é? Deitar... não tem como, né? Tá, né? Peguei um, talvez eu pegue o Tether na... Peguei dois Peguei três Boa time Pô, caralho Caralho Muito pegador esse patinho É? Caralho, mano Pegaram a piroca de todo mundo Tá bolado que eu peguei a mãe dele e ele fica assim Cê é da puta, vou ter que te apresentar a minha mãe agora? Eu só ia apresentar se ele não conhecesse ainda, né, mano? É, porra Tá em cima, tá em cima do prédio da bomba aqui Provavelmente tá indo pro prof da academia Tá bem de falar que eu peguei tua mãe e tu quer me apresentar como, cara? Ah, mano Ah, quase pegou Entrei miradinho nele, tá em cima de você Tá, tá, tá Os dois, os dois, os dois Deitar é rabuda, né? Ninguém deita no jogo, só eu de burro, né? Fica ali mesmo, Gabriel Fica ali mesmo Que foi que tu falou aí? Fica ali na academia, Driss Pô, porque eu deitei ali, meu pé saiu da parede e o cara furou meu pé Ah, que lixo, sério? Entrou a academia? Entrou a academia de bom o cara, vamos plantar Tô plantando, tô plantando Vai, ruja, ruja, Gabriel Me dá um risco de ativador de bomba Será que eles nunca vão consertar isso? Tá ali dentro da academia, Gabriel Aí, Gabriel Brilha, garoto Pô, achei que ele tava mirando Uh, foi boa Foi boa, foi boa O Gabriel tava mirando aí, ó O Gabriel rapulizou Quando eu falei pra ele ruxar, ele ficou lá fora Quando era pra ele ter ficado fora, ele ruxou Segundo carinha Não, o primeiro caiu no buraco Aí o segundo eu falei, mano, ele vai levar e vai defusar, né? Mas é falta de experiência mesmo Era só esse vivo? Era dois Tinha dois vivos Tinha dois vivos Mas um caiu no buraco E o outro tava sozinho com ele Se ele matasse, era só ele defusar depois Tô migrando do céu Ah... Pode mentir, arrombado Vai, Igor Arregaçado Sua mãe é verde, filha da puta Pô É bar de novo É bar? Ah, mano Estudeu demais, hein? Tô tranquilo Fala, adora um corpinho gelado Vai, 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 vai Fala, fala Igor Adora um corpinho gelado É fato Os caras não tem limite não, né, mano? É, tu acha mesmo que a mãe dele morreu? Se a mãe dele tivesse morrido, ele não ia falar isso, não Ele ia ficar quieto, velho Não, mas se a mãe dele morreu Eu ia morrer o vídeo, porra Isso que eu ia falar Faltam cinco segundos Pô, Patife, tá passando vergonha, hein, Patife Ah, eu não consigo mais subir nessa porra aqui, não, velho Antes de eu saber, eu não consigo mais não Acho que eles tiraram essa porra Já não Eu subo ainda de boa Folho fechado Caralho, minha pedra no rio tá doendo muito, velho Que merda Ô, vamo lá na B de novo Vamo na B, vamo na B, vamo na B Cola aí, cola aí, cola aí Vamo lá na B Cola na B aqui É festa todo dia Vai, gente, na B, gente, na B, gente Vamo, gente Vamo lá na B Não mirei, Patife Vem na B, vem na B Vem na B Bora, só a salinha do lado aqui, Dr existing Deve ter cara aí Não tem ninguém Vou dronar ali, peraí knowzão fechado Não Tiro drone, ah Porra, eu ainda falei Vou dronar ali, o cara vai e joga uma fresquinha. Não, mas é que não tinha como enxergar lá dentro, não adianta. Tá, essa... Aí, na sua esquerda tem. Logo do lado. Na esquerda, Drizzy. Na esquerda, no cantinho. Aqui, ó. Eu acho que tem mais lá. Você abriu aí, Pati? Não abri não, Pati. Pra gente ouvir se o que é a forma notar. Abri não, abri não, abri não. Vou dronar de novo, peraí. Tá ali, Drizzy. É a smoke, tá segurando a smoke na mão. Tá na esquerdinha. Tô indo pela garagem. Ali, ali, ali. Só tem ele ali dentro. Os dois estão duros na A ou no corredor. Ah, filha da puta cagado! Esse maluco matou todas esse close do caralho. Tá na escada lá, manos. Cagado, mano. Caralho. Ó, o Gabriel tancou. O Gabriel tancou pra plantar atrás dele. Tem um na esquerda e tem um na direita. Sai daí, Gabriel! Smoke tá na esquerda. Caralho, que susto, Igor. Ó, ó, o Flash. Ó, o Flash. Porra, Igor! O Gabriel tentou na minha frente toda hora. O Igor anunciou quem tava chegando. O cara ficou mirado ali. Filha da puta. Boa, Igor. Caralho. Boa, Igor. arregaçado. Aí. Boa, Igor! O que que fizeram com o Igor, gente? Joga demais esse velho. É, foi de ficar aqui em casa, mano. Eu ensinei ele. Será que tinha que pegar no pinto? Viagem. Tá dentro do bar. Ele tá na A, o Igor. Ele tá na A. Ó lá, tá marcado. Tá marcado ele. Tá marcado lá. Aí, ó. Ah! Ele não dá pra lujaar mesmo, não. Mas eu dei tiro nele, mané. Porra. Ô, Ludi, tá lá no bar ainda. Ele tá no bar mirando na B, velho. Caralho, pra ele eu entrei e fiquei... Ludi, Ludi. Ele tava mirando naquele buraco. Lá não você tava mirando mesmo. Ele tava olhando pra aquela porta. Eu queria dar a volta. Ele saiu de lá. Não marca ele não. Já deu. Marca ele não. Marca ele não. Marca ele não. Foda essa porra na B mesmo. Foda-se. Ó, ele tá mirando na porta aí agora. Tá mirando na porta do bar. Correu. Correu na porta do bar. Acho que ele te ouviu. Correu. É, ele correu. Se você entrar e quebrar essa janela aí do bilhar, você pegava ele, mano. É, a janela do bilhar é uma boa, hein, Ludi. Ele tá de costas pro bilhar. É, a janela do bilhar. A janela do bilhar. Ele não virou. Ah, ele virou. Ele virou. Ele virou. Ele virou. Ele tá mirando na janela do bar agora. Ele tá mirando aí. Tá mirando aí. Usa só como bait e entra por outro lugar. Foda-se. Ele deitou do lado da bomba. Ele deitou do lado da bomba. Ele tá deitado naquele balcão lá do bar. Ele tá deitado no balcão. É, ele tá no cantinho direito aí do bilhar. No canto direito do bilhar. Ó, cuidado do tapete. Ludi, ele tá bem no cantinho do bilhar. Tá ligado aquela muretinha que tem entre o bilhar e o bar? Tá bem no cantinho esquerdo, mano. Esquerdo, bem na esquerda. Vira lá, bem no cantinho esquerdo. Esquerdo, aí, mais pra esquerda. Mais pra baixo, mais pra baixo. Ele tá deitado, ele tá deitado. Embaixo, embaixo. Esquerda, 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 esquerda. Esquerda, mano. Esquerda, Ludi. Embaixo, Ludi, era. No cantinho, no cantinho. Olha lá o cara. Eu achei que ele tava do outro lado do muro. Não, eu falei, não, embaixo. Embaixo do muro. Então, mas é embaixo, eu imaginei que era do outro lado, entendeu? Atrás do bilhar. Não, né? Enfim. Enfim. Calma, time, ainda dá. Culpa do Igor se arrumar a gente elogia. Ele vai lá e morre, esse lixo. Morre, não, mas, pô. Cheguei e matei duas igual ladrão. Cheguei igual o maluco aqui do Rio de Janeiro, mané. Já arregaçando já, foda-se. Tu quer nem saber. Igual ladrão de Curitiba no mercado? É, igual ladrão de Curitiba. Parece ou não, a polícia tá procurando o Igor até agora. Aí, ó. O bagulho arregaçado. Ligaram uma bomba, proteja. Reforçada. Eu vou ficar nas costinhas dos caras, naquele corredorzinho lá, velho. Vai faltar uma enforça no bilhar aqui. Eu tenho ainda. Só mais cinco segundos. Ah, não peguei o Hulk, caralho, 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 caralho. Quer destruir a Jukebox aí, mano. Caralho. Boa. Pode destruir a câmera, deve ter levado a ninguém. Pode ser, é, certeza vai destruir a câmera. Caralho, o Termite ficou mirando em mim e não atirou, viado. Não entendi essa, não. Levei dois, já. Esse é muito bandido, mano. Levei três. Nossa, não tem carrinho aqui ainda. Caralho. É isso, Patife? E a gente jogar, porra? Eu não tô fazendo nada, velho. Eles tão vindo pra mim. Caralho, como assim esse cara me acertou aqui, mané? Tá aqui. Ah, caralho. Ele tá ali ainda. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Eles te avistaram. Tá na garagem, né? Como ele me viu ali, cara? Ah, ele tá aqui, ele tá aqui na frente do bilhar. Na frente do bilhar. Ele tá na frente do bilhar. Perde não, gente. Pelo amor de Deus, né, gente? Mano, eu tô sendo avistado aqui. Tem algum carrinho aqui, mano. Eu não sei aonde tá. Tá me marcando adoidado aqui. Alguém tá na câmera aí? Olha, eu consigo ver a... Eu consigo ver a frente do bilhar ali. A janela do bilhar, a entrada principal, eu consigo ver. Ele não tá ali, não. Ele meteu o pé dali já. Ele vai ficar pescando. Provavelmente ele vai dar a volta. Ele vai ficar pescando a gente fora, mano. Tem algum carrinho na frente do bar, velho. Ele vai... Ele vai... Provavelmente ir pela B lá, pra pescar por debaixo das portas, mano. Toma cuidado. Fica na câmera do bar e vê se eu enxergo alguma coisa. Tá. Aqui pela área ele não tá indo, não. Pelo menos a sua parte do bilhar ali por fora. Se ele dá pra jogar demais, se você close, é. Ah, tá amigo e tudo, mano. Porque não precisa, tá ligado? É, não. Bicho. Sabe que ninguém joga demais, né, mano? Todo mundo é hack. Tem isso também. O cara ser hack é um casual. Ele tem que tomar no cu, mano. Na moral. Ah, olha que hackão. Ele tá de hacks, filho da puta. Ele tá mesmo. Ele pulou mirado em mim num lugar muito improvável. Nossa, como é que ele me matou agora, velho? Não perdi, Gabriel. É tu, Gabriel. Come ele. Olha isso. Só vai ele, Gabriel. Qual é o peraço, velho? Caralho, que lixo, mano. Caralho, que maluco lixo. Não, eu não vou acusar de hack. Senão vai ter as caras. Eu te choro muito, mas, mano, foi muito estranho o que esse cara fez comigo. Olha, ele já chega miradão, mano. Vou ficar quieto. Vou ficar quieto. É de hack mesmo, foda-se.